Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do tempo Peter Schoel e Ronaldo Coutinho Atualizamos hoje domingo, amanhã segunda e quinta Nesses dois dias também a previsão para 46 dias Aqui na segunda, quarta e quinta é o Peter Que é mais específico para Santa Catarina E aqui os nossos vídeos Já tem inclusive o aviso do frio Já da alerta de onda de frio Que vai pegar uma boa parte do país Para quem quiser acompanhar Aqui, pessoal que quer ver neve em São Joaquim Se tiver condição, na segunda-feira, mais à tarde O pessoal pode entrar no Veja o Mar Lá tem um link para Veja a Serra Então vamos agora ao tempo mesmo Aqui, primeiro aqui o mar Continua com água quente, como de praxe Mas esfriou um pouco aqui na parte sul da Bahia Em direção ao sudeste E frio aqui já na costa do sul Que é normal, nessa época do ano A corrente das Malvinas avança com mais intensidade No vídeo do Cone Sul vai ter Se está abaixo, acima Como vai estar o comportamento do oceano Aqui, antes de vir na previsão propriamente dita Vamos por aqui, primeiro mostrar a imagem de satélite Aqui é a frente fria Que está avançando pelo sul do Brasil Junto com o ar muito frio Toda essa região aqui do país vai sofrer uma forte onda de frio Vocês estão aqui Estão mais com neblosidade na faixa leste e nordeste Pegando desde o Espírito Santo, Bahia Até a altura de João Pessoa, Natal E grande parte dessa região aqui com o tempo seco Um pouquinho de alguma instabilidade aqui Na região de São Luís do Maranhão Pela imagem do radar a gente vê aqui Alguma coisinha Vamos até diminuir aqui, ampliar um pouco Vamos ver Pouquinha coisa Umas manchinhas de nada Aqui na parte sul da Bahia Mas praticamente Um ou outro chuvisqueiro Alguma coisa assim Ao norte de Eunápolis Aqui abaixo de Tapetinga Toda essa região aqui Pode ser que tenha alguma coisinha De chuvisco Vem aqui para o Recôncavo Baiano A gente tem alguma chance de chuva Mais ao norte aqui de Salvador Camassari, essa região Hoje está bem mais seco do que o habitual Que vem, vamos dizer assim, indicando Nos últimos dias No Sergipe também praticamente nada Lagoas Alguma coisinha fraca Na parte norte de Lagoas De Maceió para cima No sertão praticamente seco Aqui em Pernambuco também Praticamente seco O estado inteiro Algumas coisinhas fracas Aqui na parte leste do estado Paraíba Tempo seco Praticamente o estado inteiro Tempo seco Rio Grande do Norte Pelo menos não acusa nada no radar No Ceará No Ceará também Tempo seco Na Piauí também Está com tempo seco E aqui Algumas pancadas boas aqui Na parte norte Do Maranhão Desde Barreirinhas Em direção a capital São Luís Santa Helena Indo até a divisa com Pará Então essa região aqui Está tendo algumas pancadas De chuvas mais fortes Na região Pegando até Cândido Mendes Ou próximo Toda essa região aqui Com pancadas boas de chuva Nesse final Nesse período de tarde De domingo De hoje Para amanhã Nós temos o que? Essas pancadas Que estão ocorrendo Já agora aqui no Maranhão Que talvez vão ficar Entre hoje a tarde E amanhã também Grande parte do Maranhão Tempo seco Só com variação de nuvens Grande parte do Piauí Tempo seco Na capital Dificilmente chove Em Teresina Alguma coisinha isolada No norte do estado Ou hoje à noite Ou decorrer da segunda-feira Ceará Tempo seco Só nebulosidade Se tiver alguma chuva É mais ao norte Próximo aqui Da metade Para o norte do estado Mas coisinha mínima Alguma pancada aqui Ou ali Muito, muito isolada 90, 99% do estado É para passar Com um pouco Nenhuma chuva Rio Grande do Norte Também continua seco Alguma chance de chuva Rente ao litoral Na região de Natal O leste O litoral leste do estado Paraíba Praticamente quase toda ela seca Alguma coisinha de nada Na zona da mata Litoral Região de João Pessoa Alguma pancadinha isolada Ou na noite de hoje Ou amanhã Mas está mais para passar em branco Grande parte de Pernambuco Tempo seco Predominando mais o sol Com variação de nuvens Em grande parte do sertão Entre garanhuns Em direção ao litoral Pode ser que haja Alguma pancada isolada Entre o final do dia A noite de hoje Ou decorrer da segunda-feira Principalmente na faixa litorânea Entre Recife Em direção ao Maceió Aqui no norte De Alagoas Está tendo algumas pancadas Isoladas agora de tarde Pode ser que amanhã Também tenha alguma situação Grande parte do estado É mais nebulosidade Do que chuva Não dá para descartar Uma ou outra pancada Aqui ou ali Bem mal distribuída É mais nuvens Do que chuva Assim como Sergipe Também Um pouquinho melhor Aqui na parte sul Toda essa área Aqui da Bahia No momento Não tem chuva nenhuma Pelo menos agora Nesse começo Meio de tarde Está com o tempo seco Pode ser que mais à noite Ou na segunda-feira A gente venha ter Uma ou outra pancada isolada Entre o Morro de Chapéu Paulo Afonso Em direção a Salvador Com maior tendência Aqui no litoral norte E aqui na Grande Salvador Pode ter algumas pancadas isoladas Principalmente na capital E no litoral sul da Bahia Pouco ou nenhuma chuva Alguma coisa isolada Pode ter Entre essa final da noite de hoje Ou decorrer da segunda-feira Grande parte da Bahia Como de praxe Tempo seco Assim como grande parte Do interior nordestino Dessa vez tempo seco Só nessas áreas De verde mais escuro Que pega aqui Essas áreas de verde mais escuro Onde tem uma condição melhor de chuva Pegando aqui Essa área de verde mais claro Pode ter alguma pancada isolada Na maior parte passa sem Aqui no norte e nordeste de Minas também Muito mais nuvens do que chuva De hoje até quinta Então tu vê que começa a melhorar um pouquinho Aumenta a intensidade A possibilidade maior de chuva No norte do Maranhão Avançando um pouquinho Aqui pro centro-norte Grande parte do Maranhão Tempo seco Assim como em Tocantins O centro-sul do Piauí Tempo seco Alguma pancada isolada Em Teresina Não dá pra descartar Entre quarta ou quinta Terça, quarta ou quinta-feira Algumas pancadas isoladas Aqui no norte do Piauí Melhora um pouquinho de nada Aqui no Ceará serão pancadas bem mal distribuídas Pelo Estado Vamos dizer assim Sei lá Vamos dizer que tenha 100 municípios Talvez uns 20, 30 Tenham alguma pancada isolada E ainda assim Dentro do município Pode chover num canto E em vários outros Nenhuma gota Alguma chance que nenhum Perguntou aqui no centro-sul Pessoal da Apicultura No centro-sul do Ceará Talvez alguma pancada Entre terça, quarta ou quinta-feira Um pouquinho melhor aqui na região do litoral A região de Fortaleza Grande Fortaleza Pode ter algumas pancadas mais fortes Entre terça, quarta ou quinta-feira Rio Grande do Norte também Melhora um pouquinho aqui na parte leste A região de Natal Pode ter algumas pancadas um pouco melhores Que está muito seco Grande parte do estado Se tiver chuva É bem mal distribuída Uma pancada aqui Uma pancada ali Às vezes dentro do município Até mesmo dentro de uma cidade Pode chover num canto da cidade E no outro não Paraíba fica mais da Borborema Em direção ao litoral Principalmente o leste da Paraíba Algumas pancadas entre João Pessoa Divisa com o Pernambuco Avança até Talvez até o início do Agreste Para o sertão Grande parte do sertão A região de Souza lá Continua com pouco ou nenhuma chuva Entre terça, quarta e quinta Nessa área verde aqui da Paraíba É possibilidade de alguma pancada Bem isolada de chuva Às vezes dá um pancadão Numa área de 5, 10 quilômetros quadrados E em volta não dá uma gota Pernambuco, mesma situação De Garanhuns em direção ao litoral Pode ter algumas pancadas melhores Principalmente a faixa leste A zona da mata O início do Agreste E essa parte aqui do sertão Grande parte do sertão Continua com o tempo seco Pode ter alguma chuva forte Entre João Pessoa, Recife Maceió, Aracaju E menor chance Salvador Nessa faixa aqui Em alguns pontos Pode ter alguma pancada forte De chuva Entre terça, quarta Ou quinta-feira Na Alagoas A chuva avança um pouquinho Aqui pro sertão Mas fica mais da metade Do estado pro litoral Nas áreas de produção Acredito que algumas pancadas De chuva vão atingir Várias lavouras Assim como também Na metade leste e sul De Sergipe E alguma coisinha aqui No extremo sertão É do Alagoas e Sergipe Paulo Afonso aqui na Bahia Melhora um pouquinho de nada Aqui na região de Euclides da Cunha Outras cidades ali Como Monte Santo Queimadas Porto Novo Mirangaba Jacobina Pode ser que tenha Alguma pancada perdida De chuva No decorrer dessa terça Quarta, quinta-feira Melhora um pouquinho aqui Peça de Poço Verde Aqui no litoral norte Da Bahia Na Grande Salvador Litoral sul também Melhora um pouquinho de nada Pouquinha coisa Mais uma viração Aqui na região de Vitória da Conquista Pouquinha coisa aqui No Morro de Chapéu E áreas próximas Aqui na região Na parte norte da Bahia Pouquíssima chuva E aqui da Chapada Pra cá Aí é tempo seco mesmo Grande parte dessa área aqui Tempo seco Assim como o norte Ou alguma coisinha de nada Aqui no nordeste De Minas e sul da Bahia Pouquinha coisa Em termos de chuva O que vier É lucro Pra dez dias Ele melhora um pouco mais Na metade norte Do Maranhão Aqui de Teresina Em direção Ao litoral do Piauí Grande parte do Ceará O Ceará pode ter Algumas pancadas Um pouco melhores Mal distribuídas Nem todo mundo Vai ter chuva Alguns podem passar Dez dias sem chover Ou com pouca chuva Outros podem ter Três, quatro Ou cinco dias Com alguma chuva Mas pelo menos Está indicando Possibilidade de chuva Em vários pontos do Ceará Principalmente nessa aqui Nessa faixa centro-leste Do estado Pegando também a parte sul Dando uma pequena melhorada A parte oeste-leste Do Rio Grande do Norte A área central Do Rio Grande do Norte Muito seco Essa parte aqui Algumas pancadas isoladas O extremo oeste Da Paraíba Talvez alguma pancada isolada Nesses dez dias E o litoral Essa área central Da Paraíba Continua com Aquele rebanho De burro enterrado Não chove Aqui no Pernambuco Nessa parte do estado Que estrangula De Arco Verde Em direção ao litoral Pode ter pancadas Melhores de chuva Em dez dias Assim como Toda divisa com Alagoas Todo estado de Alagoas Dá uma melhorada Sergipe Essa parte nordeste Da Bahia Desde Paulo Afonso Linha reta Em direção a Salvador Litoral Norte Melhora um pouquinho Aqui na região de Euclides Na região de Jacobina Não dá para garantir Que todo mundo Vai ter chuva Nesses dez dias Mas pelo menos Está indicando Algumas pancadas Nessas áreas Grande parte Aqui do sertão Nordestino Continua seco Ou com pouquíssima chuva Metade Oeste da Bahia Continua seco A metade leste Algumas pancadas Quanto mais próximo Do litoral Melhor No litoral sul Melhora um pouquinho Mas ainda está devendo Mas ainda está devendo muito Pouquinha coisa Não dá para garantir Para garantir para todas as propriedades Às vezes uma pode ter a sorte De ter uma, duas, três ou quatro dias O outro nenhum dia Um ou outro pode ter até Um pancadão forte Num canto E às vezes no vizinho Não dá uma gota d'água E aqui em 15 dias Melhora um pouquinho Então toda essa faixa leste Aqui do nordeste Dá uma melhorada Pode ser que dê Alguma melhorada Aqui no sertão De Pernambuco Uma melhorada Aqui no sertão Da Paraíba Pancadas isoladas Mas são pancadas Mas são pancadas Que não ajudam Quase nada No efeito da seca Para a parte de abastecimento Para a parte de açude É chover no pó Uma região que está muito seca Se chove 20, 30, 40 milímetros É uma chuva boa? É Resolve Enche um açude? Não A não ser que o açude Seja bem pequenininho Então a tendência É que a gente tenha O que? Pancadas de chuva Não vão resolver O problema da estiagem Mas pelo menos Amenizam um pouco Aqui também Avança um pouquinho Para o sertão de Pernambuco Melhora um pouquinho De nada aqui no Ceará Melhora mais aqui no litoral Desde de Salvador Aracaju Maceió Recife João Pessoa Natal Até pode ter alguma Alguma chuva forte Entre essas capitais aqui De João Pessoa Até Salvador Não dá para descartar Que nessa faixa do litoral Não venha ter alguma chuva forte Que venha trazer algum incômodo Principalmente entre Sergipe Alagoas E Pernambuco É onde tem que ter o mais cuidado De todos os estados do Nordeste Que pode ter uma condição melhor De chuva Essa é Alagoas E Sergipe Onde pega Uma condição melhor Para todo o estado E mais essa faixa leste Aqui do Nordeste Essa grande área Aqui do interior Continua mais para seco Tanto que a anomalia de chuva Está indicando o que? A anomalia positiva Às vezes o pessoal coloca lá Ai coloca a anomalia positiva Mas não choveu nada Gente Se a média chover 5 milímetros Choveu 10 Vai aparecer o verde Por quê? É em cima da climatologia da época Então isso aqui não quer dizer Que está às mil maravilhas Quer dizer que vai chover Um pouquinho mais Do que o normal E o normal nessa época Doni Em muitas áreas aqui É chover pouco É chuva de 5 15 30 40 milímetros Se chover 35 É acima da média Resolve? Não resolve Isso aí mal apaga o pó Como a gente diz aqui no sul Aqui sim Aqui preocupa um pouco Porque aqui Já tem um volume maior de chuva E pode ser acima da média Então nessa região Entre o Da capital Salvador Aqui litoral norte Da Bahia Sergipe Alagoas Leste do Pernambuco E até mesmo leste da Bahia Da Paraíba Aqui pode ter algum Transtorno pontual Porque o volume de chuva Já é mais alto Do que o normal da região Que não é tão baixo E aqui Aqui tu vê que está reduzindo Sempre tinha essa mancha Agora está reduzindo Mas nessa faixa verde Do mapa aqui É onde tem esperança De ter alguns dias com chuva De hoje Dia 27 Até o dia 3 Até o dia 12 A primeira quinzena de junho Então De hoje até a primeira quinzena de junho Alguns dias com chuva Podem aparecer nessa área verde do mapa Na área branca O normal é chover pouco ou nada Vai continuar E aqui preocupa Do Morro do Chapéu Em direção ao litoral sul da Bahia Vitória da Conquista Toda essa região aqui Já não está chovendo bem Continua chovendo Abaixo do normal Na temperatura Amanhã nós vamos ter frio Aqui na Bahia Temperaturas baixas Em boa parte do interior da Bahia Com mínimas variando De 12 a 17 graus Pontuais até abaixo De 10, 11 Como aqui na região Da Chapada de Amantina Piatã Vitória da Conquista Entre 10 e 12 graus Aqui na divisa Com Minas Pode ficar até abaixo de 10 No extremo sudoeste Da Bahia também Então toda a parte oeste da Bahia Amanhece frio O padrão de vocês E a tarde esquenta Nas outras áreas Aquele calor habitual Nas capitais De 22 a 25 graus De mínima E a tarde De 29 a 32 graus Tirando aqui Salvador Aracaju Maceió E Recife Que não chega a 30 Natal próximo João Pessoa Próximo de 30 Natal Fortaleza Teresina E São Luís Acima de 30 Teresina Deve ser a capital Mais quente do nordeste Com 35, 36 Algumas áreas aqui Do Rio Grande do Norte Podem chegar a 35, 37 Amanhece até frio Mas de tarde esquenta Nessa faixa aqui Fica mais agradável E aqui nesse interiorzão Frio de manhã Calor à tarde Deve esfriar também No nordeste Essa grande massa De ar frio Que está chegando no sul Ela pode provocar frio Nessa área aqui Provavelmente no final Dessa semana Aqui a projeção Para os próximos 10 dias Tu vê que já deu Mais em torno do normal Um pouco abaixo Um pouco acima Alguns dias atrás Sempre deixava tudo Lá alaranjado Agora está deixando Mais de branco azul Isso não é bom Normalmente quando fica assim Significa mais tempo seco Mais tempo aberto Então pode ser que Nessa região aqui Confirme mesmo A ausência quase total de chuva Quando fica mais aqui positivo É sinal de que tem mais nebulosidade Então normalmente Quando fica um pouco Mais acima do normal Na região de vocês Quase sempre está associado A mais nebulosidade E a mais chuva E quando fica Mais branco ou azul Significa ou a entrada De ar frio No caso aqui da Bahia Ou então Que fica mais seco Aí ficando mais seco Esfria mais de noite E esquenta mais de tarde Então agradecer Que se puder manter o emprego De funcionário O máximo possível Melhor E cada um fazendo A sua parte A gente consegue sair Dessa pandemia Da melhor maneira Que for possível Os lojistas ali Da região sul da Bahia Aproveitem Que possa fazer frio Nessa semana Para melhorar As vendas Das mercadorias Então essas áreas Frias da Bahia Talvez aproveitem Um pouco Com um pouco de frio Até o final Dessa semana Um abraço a todos Voltamos amanhã Segunda-feira Com a previsão Mais estendida Da Climatera Ronaldo Coutinho